Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos à Academia do Laço. Pra quem é novo aqui no canal, eu sou a Fabrícia Mello, e hoje nós vamos aprender a fazer esse laço maravilhoso, que é o laço Amoroso Baby. Olha só que lindo! Ficou super delicado. São 7 cm de muita fofura. Olha só! Aqui no canal já tem um vídeo dele na fita número 9, esse foi feito na fita número 5. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que vamos responder. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre receber novidades. Siga-nos também nas redes sociais Academia do Laço e Fabrícia Mello Laço no Instagram e no Facebook Fabrícia Mello Laço. Agora, vem comigo aprender essa fofurinha! Pessoal, para fazer esse laço Amoroso Baby, nós vamos precisar de fita de gorgurão número 5, a de 22 milímetros, que é essa aqui. Vamos falar por partes. Para fazer esse laço docinho, vocês vão precisar de dois pedaços com 4,5 cm e dois pedaços com 15,5 cm. Eu já adiantei aqui, porque aqui no canal tem um vídeo ensinando a fazer esse laço docinho, tá? Então, já deixei ele aqui pronto. É o docinho mini. Agora, para fazer a parte maior do laço Amoroso, vocês vão precisar de dois pedaços com 21 cm, tá? Para fazer a parte maior do laço. Então, ó, vamos marcar aqui o meio. Vou marcar só aqui na pontinha. Vou selar aqui as duas partes, ó. Vou marcar o meio aqui. Marquei meu meio. Vou unir aqui as duas pontas. Vou chegar a essa ponta aqui no meio das duas fitas. Deixa eu só marcar aqui, para ficar mais fácil para vocês conseguirem enxergar. Vou fazer a minha marcação aqui no meio das duas fitas. Mais uma seladinha aqui, ó. Ó, fiz a minha marcação aqui no meio das duas fitas. Vou colocar um alfinete pretinho aqui, para ficar melhor ainda. Só colocar certinho, para não dar errado. Tá aqui, meio das duas. Ó, aí venho com a minha pontinha, chego aqui no meio. Vou girar. E vou começar o meu alinhavo, de baixo para cima, ó. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou terminar por baixo, que foi por onde eu comecei, tá? Os pontinhos pequenininhos. Vou cortar essa pontinha aqui. Ó, puxo tudo. E agora, eu vou fazer o meu acabamento aqui no meu último gominho. Fiz uma voltinha aqui, assim eu dou um pontinho só. Pronto. Pronto. Ó. A primeira parte, que é a parte maior do laço, tá pronta. Agora, é só uma questão de arrumação. Vou vir aqui e vou unir. Eu vou deixar aqui colando, tá? As duas partes... Maiores do laço. Gominho com gominho, tá? Bem certinho. Já decolei meu dedo. Depois, é só a gente arrumar aqui, ó. Então, essa parte maior do laço, ela ficou com... Deixa eu ajeitar aqui. Ó, vou medir da pontinha até a pontinha, tá? Que é a parte maior. Então, seis centímetros e meio, tá? Depois, quando a gente colocar a base, aí eu meço pra falar pra vocês com quanto que ficou o laço depois de pronto. Essa cor que eu estou utilizando aqui é a cor rosa da Yama, tá? A numeração dela é a 150. Vou deixar ele aqui. Vou colocar essa outra parte aqui. Agora, nós vamos para a parte menor do laço. Ó. Marcar o meio aqui e já vou falar a medida. A parte menor do laço tem 18 centímetros. Então, pra fazer a segunda parte, que é a parte menor, vocês vão precisar de dois pedaços de 18 centímetros cada. Ó, já marquei o meio aqui. Vou marcar o meio aqui na lateral. Marquei. Vou unir as duas partes e vou marcar o meio. Marquei. Vou colocar um alfinete aqui. Dá a melhor visibilidade de onde está o meio. Tá aqui, ó. Aí, venho com essa pontinha. Chego aqui, meio com meio. Vou girar, vou ajustar as fitas. Ó. Girei aqui, meio com meio. Pontinha com pontinha. De baixo pra cima. Um. Dois. Três. Quatro. Solto aqui, ó. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vou terminar por fora, que foi por onde eu comecei. Por baixo. Muito importante o alinhavo ficar certinho. Assim, o laço fica com as voltas certinhas. Então, ó. Vou alinhavo daqui. Vou virar. Vou puxar. Puxei. Aperto bem aqui. E agora, eu vou finalizar no último gominho. Uma. Duas voltinhas. Vou dar um pontinho só. Então, eu já tenho todas as partes do laço prontas. Agora, nós vamos unir. Ó. Vou unir aqui todos os gominhos. Esperar a minha cola esfriar um pouquinho, pra gente poder montar o laço. Tem que arrumar bem certinho, senão a impressão que a gente tem é que um lado tá maior do que o outro. Tá? Vira e mexe, eu tenho essa impressão. Mas, não é. Essas medidas são as mesmas. Como que um lado tá maior do que o outro? Então, é uma questão de arrumação. Ó. Esse menor, ele ficou aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui, pra poder falar. Ele bem certinho. O menor, de uma pontinha a outra, ele ficou com quatro centímetros e meio, tá? Agora, eu vou pegar esse menor. Vou encaixar aqui. Ó. Encaixei. Olha só como é que ele já vai tomando formato, vai ficando lindo. Segurar aqui bem. Aí, agora, eu venho com o meu laço docinho. Deixa eu falar a medida do docinho também, ele depois de pronto. Ó. Ele tem cinco centímetros. Ele encaixa certinho aqui nesse meio. Então, ó. Eu venho aqui, ó. Cola quente. Esse laço aqui, ele é ideal para parzinhos, tá? E ideal para faixinha de bebê. Ele não ficou um laço pesado. Ele fica um laço leve, tá? Na faixinha de bebê, um valor, vocês sempre me pedem sugestões aqui de valores. Na faixinha de bebê, vocês podem estar vendendo ele a R$17,90. E o parzinho por R$32,90. Isso é o laço simples, tá? Se vocês forem acrescentar algum tipo de aplique, algum tipo de estraça, aí vocês acrescentam o valor também. Por exemplo, esse laço simples aqui, R$17,90. Só um, na faixinha de bebê. Aí, eu vou colocar aqui, por exemplo, um aplique ou uma manta de estraça. Aí, vocês podem colocar o valor de R$19,90. Vou vender o par. Aí, o par, vocês podem colocar o valor de R$35,90 com aplique ou manta de estraça. Tá? Essa é a minha sugestão hoje para vocês. Esse é o valor de venda aqui do ateliê. Ó, ele tá pronto. Mais ou menos. Agora, nós vamos fazer a base. Para a base, nós vamos utilizar um catavento simples. Ó, esse tamanho aqui tá ótimo. Para fazer essa base, vocês vão precisar de um pedaço da mesma fita, a de número 5, a de 22 milímetros, um pedaço com 27 centímetros e meio, tá? Para fazer a base de catavento simples. Aqui no canal já tem um vídeo ensinando a fazer essa base, tá? Não tem segredo. Meço aqui novamente, tá? O tamanho bom. Ó, vou começar o meu alinhado. De baixo pra cima. Tá? Deixa eu marcar meu meio aqui pra vocês conseguirem ver. E aí, deixa eu colocar aqui um. Alfinete. Dobro. Faço a marcação do meio. Meu meio tá aqui. Eu vou começar, ó. Um. Dois. Três. Eu quero os pontos bem pequenos, tá? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dei dez pontinhos, tá? Porque eu quero os pontinhos pequenos. Puxo aqui. Puxo aqui, ó. Que assim ele forma vários gominhos. Um. Dois. Vou finalizar aqui por baixo. Uma voltinha, duas voltinhas. Pra dar um ponto só. Pronto. Cortei aqui. Deixa eu cortar essa pontinha aqui que tá grande. Tá pronto. Agora, nós vamos colocar aqui. Meio com meio, fita sobre fita, tá? Alinhavo certinho com alinhavo. Na hora de passar a fita do meio, ele ficar certinho. Cobrindo todos os laterais. Aqui, ó. Eu vou conseguir colocar certinho. Eu consigo depois cobrir. Essa lateral, essa. Então, o laço, assim, tá todo bagunçado, né, gente? Então, sem cabimento. Fazer uma foto assim. Vou cortar já a minha pontinha aqui. Sempre que o isqueiro soltar esses pozinhos, não passa a mão, porque mancha. Sopra, tá? Ó, igual tem aqui, ó. É só soprar. Se passar a mão, já era. Ó. Ó. Já cortei, já tá certinho. Agora, vamos fazer o meio. A fita número dois, pro acabamento. Vou começar aqui por baixo. Vou dar a minha primeira voltinha aqui, ó. Bem apertadinha. Cobrindo todas as... Todos os alinhavos. Ó. Fita sobre fita. Bem certinho. E vou dar somente duas voltas. Como eu falei, se eu fosse dar... Se eu fosse deixar o laço sem nada, eu daria três voltas. Duas apertadinhas. E uma mais fogadinha, pra cobrir as imperfeições. Mas como eu vou utilizar... Uma manta aqui, então, eu vou dar só duas voltas. Não tem necessidade de dar três. Tá? Agora, nós vamos colar a manta de strass. Pra colar essa manta aqui na pontinha. Eu vou colocar ela na tiara, tá? Esse laço. Eu vou utilizar a Tecbond de 200 aqui, ó. Aí, pra passar a manta com toda a fita aqui, aí, eu já vou utilizar... Cuidado pra eu não colar a mão, tá? A cola quente, ó. Eu venho com a cola quente. Faço aqui. Vou marcar aqui onde eu preciso cortar. Cortei. Aí, aqui, eu venho terminando aqui com a cola quente. E aqui na pontinha, eu passo até Tecbond de 200. Ó. Esperar secar um pouquinho. Lembrando que são 24 horas, tá? Pra secagem total da cola. Essa é a recomendação do fabricante. Agora sim, já deu uma secadinha. Eu consigo manusear o laço. Não posso apresentar um laço assim, ó. Olha só. Então, agora, eu vou arrumar o meu laço. Vou abrir aqui as laterais, ó. E isso é muito importante. Eu sempre falo isso aqui com vocês. Arrumação é tudo. Ó, que diferença. Esse lado e o outro. Pronto. Quase que eu colei meu dedo. Gente, olha só que lindo que ficou. Agora, eu vou medir aqui pra vocês e falar com quantos centímetros ele ficou, tá? Ó, sete centímetros. Ele é um laço P, tá? Não ficou pesado, tá? Ficou bem delicado. Ó. Esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Espero que tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Um grande beijo.